Quem quiser o melhor lugar, ponha-se no derradeiro Quem for o último aqui neste mundo, no céu será o primeiro Ponho em Deus minha esperança, que eu não fique envergonhado Já que é justo me defendi, sei que vou ser libertado Venho ouvir a minha voz, eu estou angustiado Quem quiser o melhor lugar, ponha-se no derradeiro Quem for o último aqui neste mundo, no céu será o primeiro Vem me mostra a tua face, a brilhar de compaixão Tua bondade é sem tamanho, tens um grande coração Os que em ti procuram o abrigo, os que buscam encontrarão Quem quiser o melhor lugar, ponha-se no derradeiro Quem for o último aqui neste mundo, no céu será o primeiro Confiando em tua face, vão vencer os intrigantes Recebidos em tua tenda, proteção terão constante Ser bendito meu Senhor, ser bendito em todo instante Quem for o último aqui neste mundo, no céu será o primeiro Eu dizia na aflição, Deus não quer saber de mim Vejo agora que me ouviu, quando eu reclamava sim Santos todos amem, louvem, o Senhor até o fim Quem quiser o melhor lugar, ponha-se no derradeiro Quem for o último aqui neste mundo, no céu será o primeiro Como é bom agradecermos ao Senhor Quem for o último aqui neste mundo, no céu será o primeiro